Fala aí pessoal, nesse vídeo nós vamos falar de 5 cripto que está custando aí centavos de dólar, esse vídeo foi a pedido de vocês que nos seguem né, Wagner volta com os vídeos falando de moedas que tem potencial, que está custando aí centavos de dólar e nesse vídeo nós vamos falar de 5 cripto, eu não vou fazer uma análise fundamentalista no profundo porque são 5 ativos né, não tem como a gente fazer uma análise fundamentalista no profundo para a gente poder estar vendo todo o projeto um por um, que aí ia demorar semanas, mas vamos falar para você qual ativo, falar do supply, falar do market cap, tá bom? e aí a gente mostra as redes sociais para você e você vai fazer a sua própria pesquisa não, aqui não é uma indicação de investimento, tá bom? é só dando a minha opinião e passando a oportunidade e você que toma a sua decisão, porque o mercado é altíssimo risco pode dar certo, pode não dar certo, mas eu estou aqui para poder apostar em um ativo eu aposto em vários, como você vê que eu trago aqui nem todos dá para mim poder investir, mas aqueles que eu me agrado mais que eu vejo, que eu me identifiquei mais, eu vou lá e faço o meu aporte tenho várias moedas, que se uma dessa der certo, lá na frente eu posso aí ter muito resultado e o nosso objetivo aqui, o meu objetivo particularmente é acertar em uma moeda e eu ficar milionário eu não sei se você está aqui pensando da mesma forma ou está aqui só por estar então, para a gente poder ganhar dinheiro nesse mercado e ter possíveis lucros a gente tem que arriscar em vários ativos e moedas que vai nos dar oportunidade de ganhar e ficar milionário, tem que ser moedas que estão custando centavos de dólar a gente comprar uma boa quantidade, beleza? porque a gente vai gastar pouco e essa moeda tem um potencial e pode ser que dá um sucesso lá na frente, beleza? então é isso pessoal, para você que não me conhece ainda meu nome é Wagner Brito, seja bem-vindo ao nosso canal Aprendendo a Operar beleza pessoal, rapidamente o primeiro ativo que eu vou falar para você é aqui, Oasis Network ela é uma moeda voltada para a Web3 não só isso, tá bom? vou levar você também dentro do site ali para dar uma olhada bem rápido ela está custando aqui, 6 centavos de dólar ela tem um supply total e máximo de 10 bilhões, tá bom? e tem a metade em circulação, 50% aí em circulação, tá bom? ela movimenta muito bem, em torno de 58 milhões nas 24 horas se a gente quiser saber o market cap total que realmente o ativo tem é só a gente vir aqui no contrato e verificar mais, beleza? mas eu não vou me aprofundar sobre isso aí você que vai no profundo para você ver mais qual é as exchanges que eu posso comprar, Wagner? esses ativos ela tem na KuCoin, eu vou deixar o link fixado nos comentários beleza? para você fazer o cadastro na KuCoin e aí você está comprando o seu ativo aí não significa que ela não tem outras corretoras, tá? mas eu peço a você que gosta do nosso canal faça o cadastro na KuCoin, conheça a KuCoin beleza? se a gente chegar aí num patamar e a KuCoin gostar do nosso trabalho a gente vai ser patrocinado pela KuCoin então é uma ótima corretora dê a sua oportunidade a gente aí e aí faça o seu cadastro pela KuCoin, beleza? você vai ter desconto nas taxas e também você vai participar de airdrops e isso é convertido em dólar tá bom? então eu vou deixar o link da KuCoin fixado nos comentários ela é um ativo, pessoal eu colocando todo o período aqui, ó ela é um ativo que foi lançado em 2020 ela já chegou à máxima de 56 centavos e agora está menos, está custando aí 8 centavos, né? ou 6 centavos de dólar então beleza? então é um ativo que está lá no fundo do poço e pode ser que a gente tenha um bom sucesso lá na frente se a gente vier rapidamente aqui no site deles, ó ela é uma moeda voltada para a web 3.0, beleza? como você pode estar vendo aqui é uma moeda voltada para privacidade, escalabilidade e entre outros está vendo? aí, ó privacidade, escalabilidade, DeFi, tokenização e entre outros então você vai aí verificando e fazendo a sua pesquisa mais profunda então esse foi o primeiro ativo o segundo ativo, pessoal que vamos falar nessa lista também está na COCOIN que é o SKL SKL beleza? no final eu vou falar qual ativos eu já tenho dessa lista os que eu já tenho, beleza? eu vou falar aqui para você a outra é essa aqui, pessoal a Skale Network, ó que tem um toque chamado SKL é o supply dela de 7 bilhões tem 50% de circulação um projeto também ele movimenta muito bem, ó 38 milhões com o market cap aí 257 milhões se a gente vier aqui em todo o período é um ativo que foi lançado em 2020 tá bom? chegou a custar aí 9 centavos bateu uma máxima de 88 e hoje tá custando aí uma bacatela de 7 centavos beleza? então vale a pena a gente ficar de olho também nesse projeto ele tem uma comunidade também no Twitter vale a pena você dar uma olhada vamos aqui no site rapidinho daqui a pouco eu te falo é a corretora que tem ela e aí você vai se aprofundando no site para você também é voltada para a web 3.0 beleza? eu acredito, pessoal que é o futuro vai ser o próximo a febre vai ser moeda voltada para 3.0 já falei de várias aqui como a 1FLR que eu já falei em outras listas não vou falar aqui porque eu já falei em outras listas então essa vai ser a próxima febre aí eu acredito já teve DeFi já teve NFTs metaversos e a próxima febre para mim vai ser o web 3.0 e aí eu já estou procurando moedas nesse segmento para me poder estar aí já de olho já lá na frente né? e quando vier eu já estar aí posicionado nessas moedas então essa moeda também você pode comprar ela na KuCoin eu vou deixar o link aí da KuCoin para você beleza? para você poder estar adquirindo aí seu toque se você quiser depois você fazer a sua análise eu aqui eu não mando você comprar nada eu passo a oportunidade e você que vê se é bom para você ou não porque esse mercado é altíssimo risco quem vai dizer que lá na frente também não vai para frente esses ativos entendeu? o que está bom hoje não significa que amanhã vai estar entendeu? a gente está aqui hoje a gente não sabe se amanhã a gente está vivo né? só Jesus é quem sabe então a gente não pode dar garantia de nada o que a gente lhe dá aqui é aprendizado lhe passa oportunidade para você beleza? então o que eu estou falando vai estar na KuCoin também beleza pessoal? então o terceiro ativo ASTR ASTR que é ASTAR tá bom? a plataforma ASTAR que tem um toque chamado ASTR ela está custando as 5 centavos de dólar ela tem um supply também de 7 bilhões beleza? tem 3.38 bilhões em circulação movimento também muito bom nas 24 horas tem um market cap também legal vindo aqui em todo o período ela foi lançada pessoal em 2022 18 de 1 18 de janeiro custando ali 26 centavos aí corrigiu para 10 centavos depois ela foi buscar em torno de 31 e agora está custando 5 centavos então é uma moeda também que pode ser que dê certo lá na frente e o bom é que ela está custando ainda centavos de dólar e aí a gente pode ter um resultado você também pode ir nas redes sociais deles para você poder estar verificando mais sobre o projeto também você pode vir no site você vê as parcerias aí e você pode estar a gente pode ver que ela é na plataforma polkadot então ela também tem um grande projeto também essa a stack tem um token ASTR tá bom tem a plataforma aí de apps para stake entre outros aqui é a plataforma dela então aí são projetos mesmo bons né que está custando ainda centavos pode ser que lá na frente dê certo então eu estou de olho nesses ativos para mim poder ter um resultado lá tá bom e no final eu falo quais os ativos que eu já tenho dessa lista aqui de 5 tá bom sempre eu compro e deixo lá na carteira ou dentro da corretora porque se vier dar certo eu já estou dentro do negócio beleza então eu aposto em várias porque se uma eu acertar em uma e essa uma vai me deixar milionário pode me deixar milionário então eu compro várias para uma dessa dar certo então essa é a plataforma a stack tem um toque a STR também você pode estar comprando ela na Kucoin tem outras extend mas eu vou deixar o link da Kucoin aí para você nos prestigiar nos ajudar nos apoiar para a gente poder atingir a expectativa aí da Kucoin e ela futuramente patrocinar o nosso canal beleza pessoal então essa é a STR eu vou deixar aí o link da Kucoin fixado nos comentários para você o próximo ativo pessoal a Jasmine e fique atento que hoje teve pessoas que comentou sobre o último ativo dessa lista que eu vou falar beleza então a Jasmine também eu acredito nesse projeto como você já viu em outro vídeo é uma que eu tenho é essa aqui a Jasmine e eu vou falar dessa lista a outra que eu tenho a Jasmine está custando também um centavo de dólar a Jasmine está bom ela tem 50 bilhões no supply beleza está aí com 10% em circulação movimenta muito bem é um ativo também que eu acredito que pode dar muito certo beleza onde nós podemos comprá-la você pode comprar também na Kucoin que aí você já faz mata o coelho não pode nem falar essa palavra por causa do YouTube mas o que eu quero dizer com isso que você vai fazer a sua compra tudo em uma corretora só mas ela tem outras exchanges aí fica o seu critério é aquele negócio nos apoie faça o cadastro na Kucoin e você pode estar comprando todos esses ativos dentro da Kucoin então a Jasmine também eu acredito nesse projeto que pode ser uma boa aposta a Jasmine ela foi lançada pessoal em 2021 tá bom ela custando a Jasmine já bateu um dólar e pouco depois ela subiu bateu quatro dólares e vinte e nove beleza e agora tá custando centavos de dólar então vale a pena também a gente ficar atento nesse projeto beleza e o último ativo pessoal você pode também ir no site eu não vou me aprofundar muito você vai o vídeo não ficar muito grande o último ativo dessa lista é o OK a plataforma OK protocol que tem um token OK ela tá custando aqui menos de um centavo de dólar 0.005288 e é um ativo que pode bater um centavo aí tranquilo beleza é um ativo que pode ir muito além então fique atento nesse também pessoal você pode também ter resultado aí nesse ativo aqui beleza é um ativo pessoal comenta muito gosta muito desse ativo aqui que é a OK a plataforma OK e aí você vê se é bom para você fale aqui para mim nos comentários que você já tem e aqui você acredita que dessa lista aqui você se identificou mais comente aqui abaixo tá bom já deixa seu like nesse vídeo aí para nos prestigiar beleza onde eu posso comprar esse ativo Wagner também pessoal você pode comprar na Coconha ela tem também na Coconha beleza então é isso aí é fale para mim aí qual ativo que você tem comente aqui abaixo tá bom para a gente interagir aí espero que você tenha gostado dessa lista um grande abraço e até mais tchau 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 tchau